Boa noite pessoal, estamos aqui em São Paulo, aqui nesse considerado o foco centro dessa pandemia, pandemia porque é internacional, epidemia do coronavírus, a cidade até agora mais atingida do Brasil por esse vírus e muito preocupados com a situação que nós estamos vivendo de saúde e também em relação à questão econômica. Nós estamos numa situação muito difícil, nós não temos visto o governo federal, nem o do estado, nem a prefeitura adotarem medidas efetivas para garantir a saúde da população. O governo federal teve uma atitude primeiramente irresponsável por parte do presidente da república que considerou que a epidemia não era uma coisa séria, depois ao ver um membro da sua equipe, o chefe da SECOM adoentado ou afetado pelo vírus, ele acabou reconhecendo a situação, teve que fazer uma live lá usando máscara. Mas efetivamente até agora não houve liberação de recursos, um plano de saúde efetivo para atendimento das pessoas que forem infectadas. É necessário que isso seja divulgado com a máxima urgência. O governo federal não pode ficar paralisado em nenhum momento e está completamente paralisado. O governo do estado de São Paulo, João Dória, chegou a dar uma entrevista ontem dizendo que não, não tinha problema nenhum, vamos continuar com tudo normalmente, não podemos parar. É uma situação irresponsável também. Hoje os seus secretários começaram a voltar atrás, começaram a tomar medidas aí para suspender. Agora, por exemplo, agora saiu a notícia, Dória anunciou a suspensão gradativa das aulas. Isso depois de ontem, ele ter dito que não tinha problema nenhum, vamos continuar. E o Bruno Covas agora fez um decreto dizendo que as aglomerações devem ser suspensas. Então, nós estamos num momento muito complicado, porque essa epidemia, à medida que ela vai se alastrando, são muitas pessoas que vão ter a necessidade de ter atendimento hospitalar, atendimento em UTI, atendimentos que exigem cuidados especiais. E nós estamos vendo que não está existindo uma mobilização para isso. O governo, nem um governo federal, nem estadual, nem municipal, estão organizando um plano de atendimento à população. Nós precisamos imediatamente desse plano. E, pelo menos agora, todos estão dizendo que, bom, vamos então evitar as aglomerações, vamos evitar esse tipo de situação, onde o vírus pode se propagar, pode atingir muitas pessoas e muita gente acabar se adoentando, especialmente as pessoas que têm a saúde mais debilitada, as pessoas mais velhas, de idade, as pessoas que, enfim, acabam sendo mais afetadas. Os mais jovens têm menos possibilidade de ser afetados, mas podem, evidentemente, também desenvolver a doença. Então, nós precisamos imediatamente cobrar dos governos uma atitude em relação aos cuidados sanitários, para impedir a propagação da doença e para dar o devido tratamento a todos que precisam ser tratados. Nós também não estamos vendo da parte do governo federal, principalmente, nenhuma medida, nenhuma medida para reduzir a crise econômica. Porque, evidentemente, nós vamos enfrentar uma crise econômica muito aguda. As empresas estão parando, as pessoas deixam de fazer suas atividades produtivas, faltam componentes na indústria. Enfim, a indústria parando gera o quê? Uma redução da atividade econômica. Para rememorar, nós tivemos, em 2018, a greve dos caminhoneiros, que parou por 10 dias todo o país. Qual foi o resultado daquilo? Uma redução do PIB, do produto interno bruto. Uma redução das atividades econômicas. Uma perda brutal de recursos econômicos. Então, agora, essa mesma situação pode se repetir. E o governo federal deveria estar, através do BNDES, que tem 100 bilhões de reais estocados lá no BNDES, deveria estar fazendo um programa, anunciando um programa de financiamento à pequena e microempresa, de linhas de crédito para garantir o capital corrente. Enfim, era necessário o governo ter uma atitude muito mais firme do que está tendo. Nós aprovamos a ampliação do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Eles falam, ah, isso vai custar 20 bilhões. Mas, no fim, eles vão acabar dando muito mais que 20 bilhões para o capital financeiro, para os bancos. Porque os bancos vão ter problemas também. Vão ter problemas. Eles vão acabar dando dinheiro para os bancos. Nós não podemos concordar com isso. O Benefício de Prestação Continuada é para pessoas pobres. É para pessoas que têm renda per capita, que é na nossa proposta aprovada, menor do que meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Renda per capita familiar. Estamos falando de uma parte da população que é grande, mas que também é muito pobre. Essas pessoas precisam ter apoio do governo nesse momento. O Sistema Único de Saúde tem que ter um complemento de orçamento. Nós temos que aprovar uma flexibilização da Emenda Constitucional 95, que permita ao governo federal aplicar mais recursos através dos municípios e dos estados, para que a gente possa ter o recurso para a saúde. Então, tem que flexibilizar o teto de gastos para permitir que a gente tenha recursos para a saúde. Então, minha gente, nós vamos ter que ter essa luta. Quero dizer a vocês, eu vou para Brasília na segunda-feira, vou lá para batalhar para que a gente adote essas medidas. O PT se reuniu hoje lá em Brasília, tomou a decisão de exigir um programa de emergência. Emergência na saúde e emergência econômica. As duas coisas. Nós não podemos suportar uma crise econômica que leve a mais miséria do povo brasileiro, a mais miséria do povo trabalhador. Legenda por Sônia Ruberti